Bom dia a todos, gostaria de cumprimentar a mesa e do nome do deputado conterrâneo, meu amigo Zito Rolim, deputado Rildo, cumprimentar todos os colegas em nome do deputado Ariston, deputado Antônio Pereira, cumprimentar toda a imprensa maranhense, cumprimentar toda a população do nosso querido estado do Maranhão. Motivo que faz o deputado Leonardo subir à tribuna hoje dessa Assembleia Legislativa, deputado Antônio, para falar sobre as fortes chuvas que acometeram várias cidades do nosso estado, dentre elas a cidade do nosso grande amigo deputado Vinícius Louro, cidade de Pedreiras, e uma cidade irmã, Vinícius, cidade de Pedro do Rosário ali, irmã da Baixada, irmã do município de Pinheiro. Nós estamos recebendo aqui a presença do vice-prefeito daquele município, vice-prefeito Fábio, que tem feito um trabalho lá junto com o prefeito Toca Serra, incansável, lá na cidade de Pedro do Rosário. Cidade essa que tive a oportunidade de destinar duas emendas parlamentares, um milhão e meio de reais para pavimentação asfáltica e um milhão e duzentos mil reais para recuperação de estrada vicinal naquele município. As obras vão iniciar brevemente. E o município de Pedro do Rosário, em um dia, Vinícius Louro, choveu quase a mesma quantidade que em Pedreiras, quase 80 milímetros e cortou. O município hoje conta-se isolado do estado do Maranhão. A MA006, que liga Pedro do Rosário a Pinheiro, está cortada. E a mesma MA006, que liga Pedro do Rosário a ZEDOCA, para dar acesso a BR, também está cortada. E a estrada vicinal, que liga o município de Pedro do Rosário a Viana, também está sem condições de trafegar. Então, a gente pede aqui encarecidamente ao governo do estado do Maranhão, na figura do governador Flávio Dino, governador Brandão, do secretário de Infraestrutura, o Cleiton Noleto, que, assim como a Defesa Civil do Estado, que ajudem e o mais breve possível, em dê a mão, que eu sei que isso será feito, a população da querida cidade de Pedro do Rosário, que um dia foi emancipada e hoje é município, mas era distrito do município, mãe da Baixada, o município de Pinheiro. Então, eu queria aqui, prefeito Fábio, me colocar à disposição do município, hoje eu estou indo para Pinheiro, para Baixada, mandei uma mensagem aqui para o Toca Serra, mandei uma mensagem para o governador, falei com o Cleiton Noleto e estou à disposição, me colocar à disposição da população de Pedro do Rosário. Nós vamos estar na região e conto com o deputado Leonardo Sá. Então, mais uma vez aqui, a gente solicita, encarecidamente, fiz aqui uma indicação, um pedido de urgência, para que a mão amiga do governo do Estado do Maranhão também chegue nesse momento de dificuldade para toda a população de Pedro do Rosário, que lá existem muitas pessoas desabrigadas, o prefeito Toca Serra está lá distribuindo cesta básica e eu vou entrar mais uma vez em contato com ele e mais uma vez no colocando à disposição da população daquele município. Bom dia a todos. Fábio, muito obrigado por nos dar a honra de estar aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Seja bem-vindo, você é um representante legítimo da população de Pedro do Rosário e da Baixada. Grande abraço, bom dia a todos.